Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Kipson Lohan e hoje eu estou no condomínio Mansões, aqui na Barra da Tijuca, para te apresentar uma mansão incrível. Mas eu preciso te fazer um convite. Você já é inscrito no nosso canal? Se não é, é muito simples. Clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, aproveita e clica no sininho também, porque você vai ser notificado e tem vídeo novo toda semana, faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui preparando um material incrível para você. Feito isso, vamos lá para o nosso tour guiado. Pessoal, nós estamos numa casa, numa localização incrível dentro do condomínio, porque você está muito próximo da lagoa. E isso te faz você estar em contato com a natureza e isso já é fantástico. Tem um diferencial nessa casa, que nós estamos num terreno um pouco maior do que o normal do condomínio. Para quem não sabe, dentro do Mansões você tem diversos terrenos aqui, na faixa de mil metros quadrados. Esse exclusivamente tem mil duzentos e cinquenta metros. Então, se você prioriza um pouco mais de área verde, de terreno, essa casa aqui pode ser que te atenda. Um outro diferencial também é que você tem uma amplitude de fachada, de terreno, de frente de terreno. Então, você tem uma fachada incrível. Nós estamos falando de uma casa com cinco suítes, de três pavimentos, um projeto ímpar. Você vai conhecer detalhes comigo. Logo, de fachada. É uma fachada bem diferenciada do que você está acostumado a ver dentro do condomínio de arquitetura aqui na Barra da Tijuca. Dá para notar que é bem contemporânea. A arquitetura usou aqui um mármore para compor essa fachada. Nessa lateral, nós temos uma iluminação em LED também. Tem duas colunas ali em LED. E muita madeira, tanto nesse painel de baixo, quanto detalhes de um painel de cima também. Você vai notar que tem uma bismarque logo aqui na frente, essa árvore icônica. Eu, particularmente, gosto muito. E tem uma garagem no subsolo. Tem um subsolo, na verdade, ele é um pouco menor, mas cabe, confortavelmente, os três carros dentro do subsolo. Numa rampa com uma inclinação bem suave. Vamos chegar logo aqui para você conhecer. A inclinação da rampa é uma rampa suave. Obviamente que os carros muito baixos, pode ser que você faça um ajuste ou outro aqui para poder descer, mas nada de muito impacto. Nós temos aqui uma área coberta para você estacionar seus carros. Então, texturado em cimento queimado. Já tem um acesso para a casa nessa parte de baixo também. Vamos lá para você entrar pelo porte principal da casa. Agora, pela entrada principal, o que eu acho legal é essa elevação da casa no nível da rua. Então, você tem uma elevação legal e você não tem vizinho na sua frente. Isso é um diferencial desse imóvel também. Agora vamos entrar no imóvel. Você vai conhecer comigo essa bela mansão. Logo na entrada, nós temos esse hall. Já dá um acesso para o elevador. O diferencial da casa é que você tem um elevador panorâmico. Algumas pessoas que têm fobia em termos de ter elevador dentro de casa, eu acho que o elevador panorâmico, você perde um pouco disso. Porque você está vendo tudo o que está acontecendo e as pessoas também estão te vendo. Então, acaba sendo um diferencial. Entrando essa sala com o pé direito duplo de 7 metros de altura, a refrigeração toda adultada no teto e um diferencial que a casa já tem toda a iluminação indireta na casa. Óbvio que vai entrar um lustre ou outro para poder compor com a sua decoração, mas você já tem uma iluminação que acompanha esse imóvel. Sala, nós temos aqui, além desse ambiente principal de estar de sala, que tem aqui perto de 100 metros quadrados, nós temos alguns ambientes complementares. Vou te mostrar logo o lavabo, que é onde os seus convidados vão utilizar. Você tem um lavabo aqui em preto nero. na entrada também, você tem um primeiro quarto, que seria um escritório. Então, uma suíte aqui bem ampla para um escritório, acompanhada do banheiro. Saindo desse ambiente, nós temos ainda um ambiente anexo na sala que algumas pessoas vão gostar muito. Eu vou te dar algumas finalidades para ele, mas óbvio que a casa, você adquirindo, você vai compor para a sua necessidade. pela arquitetura foi projetado aqui um cinema. Esse espaço, então está todo texturado em cimento queimado. O chão, ele está num contrapiso, justamente para poder entrar aqui o seu tapete. Algumas pessoas curtem madeira, outros tapetes. Óbvio, para poder fazer todo o trabalho de acústica, o teto já tem o trabalho de acústica também. Foi deixado um espaço atrás do cinema para colocar todo o maquinário, em termos de acústica, todos os racks que precisam ter. Então, você tem esse ambiente daqui e pode ser também um estúdio, caso você queira, trabalhe com música, no digital, você tem uma área bem ampla aqui, próximo da sala, para te atender. É bem legal. Ainda, falando dessa parte social de dentro da casa, tem um ambiente bem agradável para os amantes de vinho e gostam de degustar. Aqui não tem um espaço de adega. Na verdade, você tem um espaço de adega mais degustação. É esse ambiente daqui. Já foi preparado o aquário. Então, logo na entrada, todo de vidro. Então, tem uma área aqui para você fazer a sua adega e uma parte de degustação. Então, tem uma copa aqui, já foi colocada uma bancada para ser uma casa aqui, uma área para você sentar, experimentar aquele bom vinho, degustar um bom vinho para os amantes de vinho. Você tem todo esse espaço daqui preparado para isso. Ainda nesse ambiente de primeiro andar da casa, antes de te mostrar o lazer, que dá para você ter um spoiler, que tem um espaço muito amplo, vamos para a área de cozinha, que é uma área anexa da casa. A ideia daqui é de ser uma cozinha americana. Então, você tem essa integração entre sala e cozinha. Uma cozinha bem grande, tá, gente? Uma bancada gigantesca aqui na cozinha. Foi feito também um trabalho na arquitetura de uma mesa que circula, parte dessa ilha. Para você fazer aquelas refeições rápidas, uma bancada ainda anexa também e uma área de copa integrada à cozinha com uma boa circulação para você colocar geladeira, freezer, parte de torre quente. Tem muito espaço para armário na cozinha também. Além disso, você tem ainda uma saída, um acesso lateral para a área de serviço, que é onde vai ter toda a sua área de serviço, os quartos de funcionários também. E nós temos um ambiente que algumas pessoas que visitam esse imóvel curtem bastante, que é uma sala de jantar próximo da cozinha, num nível abaixo da sala. Então, dá para ter aquele espaço independente para poder criar aquela refeição, aquele ambiente de refeição de um jantar de domingo ou um jantar de negócios numa área próxima integrada ao lazer e com comunicação para a sala também, essa circulação bem legal. Falando disso, a gente precisa conhecer esse lazer. Eu acho que é um ponto alto da casa, é de fato essa área de lazer. Para você ter noção, tem quase mil metros quadrados somente de área de lazer. Nós vamos conhecer os detalhes agora. Começando a apresentação por essa piscina. Isso daqui, gente, é uma prainha de verdade, tá? Normalmente, a gente vê um espaçozinho, olha eu entrando na água. Você vê um espaço pequeno de prainha. Aqui vai do nível zero e vai entrando na piscina. Então, você tem uma extensão gigantesca aqui de prainha. Aqui você consegue colocar as espreguiçadeiras nessa extensão de praia, de piscina. Foi feito também um outro espaço aqui de uma... uma hidro, tá? Então, nós temos uma hidro aqui para dez pessoas na área externa, logo aqui nessa chegada do lazer. Então, totalmente integrado a esse ambiente de piscina. Vamos lá? Para você continuar conhecendo. Nós temos área verde. Existem pessoas que me perguntam e me pedem muito isso aqui. Eu queria ter grama na minha casa, eu queria ter jardim para meus filhos terem contato com a natureza, para os meus pets brincarem, enfim. Nessa casa, você tem uma grande extensão de área verde. Então, aqui, gente, dá para colocar o foot mesa, dá para poder as crianças brincarem, dá para você fazer uma festa e ter bastante espaço aqui. Nós temos também uma praça de fogo. Hoje está muito na moda. Nós estamos no inverno aqui no Rio de Janeiro e as temperaturas vão do zero ao cem. Muito quente, ora, muito frio. Então, dá para você curtir hoje no Rio de Janeiro um violãozinho, um vinho, sentar na praça de fogo. É bem gostoso. E você já consegue daqui olhar essa fachada da casa, que é a segunda fachada, que fica bem legal à noite, iluminada também. Vamos continuar que só nesse lazer tem muita coisa para você conhecer. Foi criado nessa, toda essa extensão daqui, você tem uma área coberta da casa. Então, em dias de chuva você consegue aproveitar muito bem e aqui tem um verdadeiro spa. Começando pela área dos banheiros, é muito importante você ter banheiros aqui externos, então você tem dois sanitários, com um lavabo aqui à mostra também. para festas ou as crianças estão na piscina brincando, não precisa entrar dentro do imóvel, tem os banheiros aqui, os sanitários aqui fora. Tem algumas áreas aqui, uma área para você colocar uma chese, relaxar, para ler um livro, um ofurô nesse espaço também. Então, é para todos os gostos aqui, esse imóvel. Uma sauna super diferente, toda em vidro, inclusive o teto, aquele dia de calorão, você não precisa nem ligar a máquina. Só, só entrar e no calor normal você já vai curtir uma sauna, mas sem o maquinário dela também. Além disso, uma boa área aqui para você fazer um homem aqui fora, colocar aquela televisão para assistir um jogo, enfim, colocar a sua área aqui de cadeiras para recepcionar seus convidados, porque é uma área atrelada ao espaço gourmet da casa. Você tem uma extensão aqui de espaço gourmet com ilha, as churrasqueiras, com coifa, foi colocado um forno aqui fora, na verdade, acaba sendo uma segunda cozinha no imóvel. Você tem cooktop na bancada, tem forno a gás na casa, tem uma grande bancada aqui, ou seja, é uma área muito extensa para você utilizar aqueles finais de tarde, finais de semana também, uma área isolada também da parte principal da casa, que eu sei que algumas pessoas gostam dessa privacidade entre os ambientes. Visto isso, vamos conhecer agora o segundo andar do imóvel. Vamos lá? Chegando nesse ambiente de segundo andar do imóvel, as luzes têm automação, são automáticas. Nós temos três quartos, sendo duas suítes. eu vou te começar te apresentando o quarto, aqui pode se transformar numa rouparia ou uma área de um escritório nesse segundo andar. Nós temos um pequeno quarto aqui com iluminação, tá? Vou te apresentar agora a suíte. Nós temos uma suíte bem ampla, tá? Com closet e banheiro num bom espaço de quarto. Olha esse closet, gente. tem um espaço bem legal pra um closet de uma suíte normal. Tem uma boa amplitude de espaço. Um banheiro completo também. Calacata, mármore, preto e nero. Nós temos uma área externa que é uma área que você pode fazer o que quiser com os bar. uma área bem ampla aqui com vista pro lazer. Vamos lá? Vamos conhecer ainda que tem mais uma suíte nesse ambiente. Vamos comigo. aqui a gente consegue já dar uma visualizada no living, nesse ambiente de sala pelo segundo andar que é bem legal. Como você tem a opção de escada e de elevador tem a opção também de você já chegar nesse espaço daqui que eu já vou te apresentar mas nós temos mais uma suíte bem ampla também um bom espaço de quarto além disso tem closet e o banheiro a varanda que eu te apresentei da outra suíte nessa suíte você também tem um espaço externo de varanda tem esse espaço aqui de uma varanda lateral pra suíte então é uma opção vamos agora que eu vou te apresentar a área de chegada do elevador existe também foi criado na arquitetura um lavabo pra esse segundo andar você tem uma área aqui aproveitado pra uma copa chegada de elevador se você quiser recepcionar as pessoas aqui nós temos um ambiente que pode ser uma sala uma sala de estar um espaço mais intimista nesse segundo andar então você tem todo esse espaço daqui que você pode criar algum na verdade a casa é um quadro em branco você consegue criar espaço dentro desse imóvel que é super diferente agora vamos conhecer o terceiro andar do imóvel vem comigo vem chegando no terceiro andar do imóvel nós temos a cereja do bolo vou te apresentar a mesma área de copa nós temos nesse terceiro andar e nesse terceiro andar nós temos mais duas suítes vem comigo pra você ver essa suíte daqui em termos de metragem é muito parecida com a suíte de baixo que eu te apresentei agora nós temos um ambiente de quarto closet e banheiro nas mesmas dimensões só que tem um diferencial vem cá corredor todo iluminado dá pra notar que o puxador é diferente desse quarto então aguarda que eu vou te mostrar mas eu faço questão de te apresentar algo diferente nessa casa que é uma área gramada aqui no terceiro andar mas Lohan pois uma área gramada no terceiro andar não faz muito sentido nessa casa daqui faz porque nós temos a vista aqui do recreio dos bandeirantes então nesse ponto daqui você vai ver os melhores porro do sol da sua vida então colocar aquela cadeirinha aqui aqui em cima e curtir um porro do sol agradável morrendo na pedra vai ser incrível e eu acho que vai fazer a tua vida ter mais sentido e a conta fechar pra essa casa daqui tá dito isso vamos lá pra você ver essa suíte tá preparado vamos lá essa é a suíte master do imóvel tá nós temos 40 metros de quarto gente é somente quarto tá não tô falando de closet não tô falando de banheiro só essa área de quarto tem 40 metros quadrados então um bom espaço de quarto gente dá pra correr aqui dentro você ter noção além disso nós temos um closet logo na chegada traz essa porta de correr uma área de closet tá você pode falar assim poxa alohan o closet tá muito pequeno calma calma vem comigo vamos conhecer também aqui o salão de banho que é bem diferente aqui foi utilizado um calacata gold tá um gisco então tem toda uma composição dos metais todos também todos são dourados inclusive as cubas uma banheira de imersão você faz a ligação dela aqui com jato um jato de água pra poder você dar aquela relaxada os chuveiros vindo do teto tá perdão eles não saem do teto mas você tem que botar aqui o blindex nas laterais bem diferente saindo dessa pedra é tanto detalhe que às vezes até a gente se confunde e esse sim gente é um espaço de closet pra uma casa dessa então nós temos toda essa amplitude de closet olha esse espaço obviamente você vai ter que colocar cortina em parte dele você tem visão pra frente do imóvel mas você tem todo esse espaço daqui e é assim que eu vou terminar essa apresentação esse imóvel tá à venda conosco então tenho alguns cards aqui pra você agendar a visita você que ficou até o final do vídeo eu quero te agradecer não esquece de deixar seu like de comentar de curtir e compartilhar e eu te aguardo até o próximo tour guiado e eu te aguardo